No transporte coletivo, pouquíssimos usuários. Nas ruas, o trânsito ficou tranquilo. Os moradores de Maringá seguiram a orientação. No comércio, portas fechadas. Fiscais da Prefeitura de Maringá visitaram 108 empresas e fizeram 62 notificações. Por enquanto, são apenas orientações para que as atividades sejam suspensas. Se não cumprirem, podem ser multadas. A medida também foi adotada em cidades da região. Em Sarandi, o movimento também foi bem menor. Os lojistas colaram o documento com o decreto do prefeito nas portas das lojas. Obrigado. Obrigado.